A gente precisa matar o Kirin, só que também a gente precisa salvar o Mike Não dá, não dá Dá sim Vocês vão morrer, vocês vão morrer A gente vai morrer tentando então Isso aí Se você tem algum pingo de consideração pelo Mike Fala pra gente onde tá essa chave A gente vai dar a nossa vida pra achar essa chave Ai meu Deus Ai meu Deus Cuida Nossa Peck Caraca velho Onde que a gente tá Não sei, a gente já tá no portal Nossa Quartzo Iron Lad Que que é isso Que que é isso velho Caramba Será que é o lugar da vila que o Mike disse, cê lembra? Não sei, só pode ser, a gente já tá no portal Vamos subir aqui, vamos subir Essas escadas não sobem mais rápido que o normal, que bizarro Sim, estranho Caramba Caraca velho, que que é isso mano Nossa, cuidado, cuidado, cuidado Tem um vindo no meu homem Ai, mata, mata Ai Filho da mãe Mataram Caramba Beleza Recente Oi As árvores se mexem, olha isso Se mexem As folhas Nossa velho Que da hora, eu nunca vi algo assim Acho que é outra dimensão mesmo Caramba Tem um relógio aqui Tem um relógio aqui Desliga ele Tem como Eita, desliguei Eita Não sei o que aconteceu Tá, liguei de novo Sei lá Eu acho que é outra dimensão mesmo Eu não sei Será que a gente tá no lugar certo, velho? Não sei, vem aqui Onde? Nossa, olha pra cima aqui Nossa, olha essa árvore Caraca, tá caindo letra dela Tipo, número E tem glowstone grudada Tem o que? Glowstone perto da árvore, ali ó Cadê, velho? Ali ó, em cima dos galhos Aqui ó, se você olhar pra cima da árvore Dá pra ver Calma Vê Nossa Ah não, não É aqui em cima Ah, ah Caraca Eu tô sabendo legal Não, mas eu acho que aqui tá meio deserto Não sei Tipo, parece que foi abandonado Alguém fugiu Sei lá Tá estranho Sim, as árvores estão crescendo livremente, né? Sim Nossa, é muito estranho esse lugar mesmo Ei, peraí, vocês O que é que vocês estão fazendo aqui? Ai, meu Deus Que isso Quem são vocês? Que que é isso, velho? Esse cara tá indo pra fora pra sempre Tá vendo isso, Rezende? Que isso Quem são vocês? Quem é você? Quem é você? Você fala Ah, eu não vou dizer meu nome Quem são vocês? Tá AISTA Meu Deus do céu Vocês ouviram isso? Que que é isso, homem? É melhor vocês serem rápidos Quem são vocês? Ó Meu nome é Rezende O nome dele é Peck A gente A gente tava Na verdade A gente tava em outra dimensão Eu não sei se você vai entender isso Mas a gente tava em outra dimensão Hã? Como vocês chegaram aqui? Então A gente tem um amigo Que ele disse que era daqui Talvez você conheça O nome dele era Cara, diz agora Que que a gente precisa Sim, a gente tem que ser direto ao ponto Calma, calma, calma A gente pode estar correndo perigo Eu sei, eu sei A gente tem um amigo Que ele disse que era daqui O nome dele é Mike Mike? Sim, ele tá morto Quase morto Mike tá quase morto? Sim Você conhece ele? Você conhece ele? Não, não Não conheço Tá A gente precisa A gente precisa da sua ajuda Ele Falou que era a chave do portal Dessa vila aqui Desse mundo E ele abriu um portal gigantesco Lá do nosso mundo Pra cá A gente entrou Nele E viemos pra aqui Só que a gente veio pra cá Sabe por quê? Por quê? Pra gente achar a chave Pra matar Kirin Pois foi o Kirin Que matou o Mike Kirin? Você conhece o Kirin também? É, eu já ouvi falar desse Kirin Os dois estrangeiros lutaram com ele Ele é muito perigoso Ele é muito perigoso Ele tá querendo dominar o mundo Ele tá querendo destruir o mundo Na verdade O meu e o seu E o de todo mundo Entendeu? Trocadilho Tá Você tem que ajudar a gente Você sabe onde que fica essa chave? Eu sei onde tá a chave Sabe? Mas é muito perigoso Vocês não vão conseguir Tá E todo mundo fala isso pra gente Na testa Acho que a gente ouve isso Desde o primeiro episódio Mas tá tudo bem Muitas pessoas já morreram Atrás dessa chave Meu Deus Onde tá essa chave? E ela vai ser mesmo capaz De matar o Kirin? Ai Ai Esse mundo é perigoso Ah, mas Quem é você? Eu? Fala o seu nome Fala o seu nome Não importa agora Fala o seu nome sério Não é importante Se você não falar o seu nome agora Eu vou estar com essa flechada na sua cara Se vocês me matarem Vocês não vão achar a chave Para, Pek Para, Pek Vocês não vão achar a chave Oh Senhor Barba Qual que é seu nome? A gente precisa saber A gente não vai fazer nada de mal pra você Ok Tudo bem Mas vocês não vão encontrar pra ninguém o meu nome Não J-Lineker J-Lineker? J-Lineker? Meu Deus Eu vou embora essa dimensão agora Isso é o nome? O cara se chama Pek Oh Calma J-Lineker A gente precisa saber onde fica a chave A gente precisa matar o Kirin Só que também a gente precisa salvar o Mike Não dá, não dá Dá sim Vocês vão morrer Vocês vão morrer A gente vai morrer tentando então Isso aí Se você tem algum Algum pingo de consideração pelo Mike Fala pra gente onde tá essa chave A gente vai dar A nossa vida pra achar essa chave Tudo bem então Eu vou contar pra vocês Mas tenham cuidado Tá Muitos guerreiros já morreram só no início Como assim? Ai meu Deus Eu tô bem Ah Pek, cê tá um bloco de morrer Eu sei Calma Eu vou aí também Seu amigo aí já tá de sorte Eu vou aí também Calma, calma Tem certeza? Boa, boa, boa É ali embaixo É ali? É aqui mesmo? Lá está a chave Meus ancestrais colocaram a chave em braço pra proteger a chave Como assim? Pra ninguém conseguir pegar a chave Essa chave é muito poder Em mãos erradas Mas ali é lava Mas em mãos erradas Meu Deus do céu Lá tem uma passagem Descubra uma passagem Cê sabe onde é a passagem? Não? Não Não sei Puts Incente, talvez seja aquela coisa igual a de Anna Jones Nem tudo é o que parece ser Quando ele foi cruzar a ponte Parecia que era um abismo Na verdade era uma ilusão de ótica Que criava a sensação de que era um abismo Porém na verdade era a parede que criava essa sensação Sim Uma das coisas que ele tava andando em um solo E só que ele não percebeu Meu Eu tô procurando alguma... Ó, não sei se você tá conseguindo ver Mas tem dois blocos ali Que dá pra gente pular de algum jeito, entendeu? Cê tem água aí? Não tem, né? Não Tá É... Não sei Porque talvez seja... Talvez seja alguma trap Tipo, sabe aquelas traps que tem água embaixo e tal? Sim Só que pra aquelas traps terem Precisa... Precisa... Ter algum rastro na lava que a gente consiga... Eu... Eu tô vendo Aonde tá? Aonde tá? Ó, onde tá... A lava caindo pra esquerda ali, ó Eu... Aqui, me segue, me segue, me segue Desce aqui Não Mas... Talvez dê certo Acho Meu Deus Meu Deus Meu Deus, digo eu Quem vai primeiro? Meu Deus, digo eu, vai Eu vou primeiro, vai Vai então Caramba, esse J-Link é louco Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Seu... Ah Resende Pé Tô aqui Pode vir Tem certeza? Pula reto, não desvia um centímetro Ok Três Ai Ai, eu tinha que ir pra mim Ai Boa Caraca Conseguimos passar Calma Ok Só que tá complicado Porque é muito escuro aqui dentro Ai, a gente vai ter que achar ainda Você tem tocha, não tem? Não Você não tem tocha? Mas eu tenho carvão Você tem stick? Ai não, eu tenho tocha, eu tenho tocha, eu tenho tocha Eu tenho stick, eu acho Não sei Não, eu tenho tocha, eu tenho tocha, eu tenho tocha Eu tenho stick, eu tenho madeira processada Boa, boa, boa Eu vou, eu vou Colo... Ver se... Calma Deixa eu ver se tem algum jeito Tá, talvez isso ajude a gente ali, ó Tá vendo? Tá vendo essa flecha aqui? Não, boa ideia, eu tenho algumas tochas aqui, ó Tá, beleza Vamos descendo aqui, então Tenho dez Vamos ver até onde essa... Caraca Vamos ver até onde essa torre leva a gente Ok Ali Vamos descendo, vamos descendo Caraca Vai colocando tocha pra gente Tô colocando Três Nossa senhora, agora a gente tem duas passagens, Peck Qual lado? Talvez Será que é bom se... Não sei se a gente se divide ou não Não A última vez que a gente se dividiu Aconteceu, deu um problema Vamos junto, então Vamos junto, vamos junto Vamos pela esquerda Só tenho cinco flechas, tochas Quantas? Cinco Cinco tochas? Só Depois isso acabou, a gente tá no escuro Pra sempre Ai meu Deus, calma, calma A gente também tem que guardar o caminho de volta É por aqui Tá, até ali Beleza Vamos indo Vamos guardar aqui Vai com calma, cuidado Ok Você confiou naquele J-Linecar lá? Não tem Se a gente confiar nele, a gente vai confiar em quem? Não sei, ele é estranho Eu sei Tem lava ali, tem lava ali Ai o Creeper Resende o Creeper Cadê? Ai, caraca Caramba Toma cuidado, toma cuidado Vai, tem lava aqui Vem, 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 vem Nossa, cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Ai Volta, não, volta Volta pra trás de mim em pé Que tem um negócio O que, o que, aonde? Volta Rápido Eu voltei Eu tô Cuidado, cuidado Ai Tô Ai 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 Eu juro que eu quase morri, cara Meu Deus Volta pra trás de mim em pé Que eu tô Ai Caramba, velho Resende, pula aqui Pula, Resende Calma, calma, calma Vai devagar Vai devagar Vai devagar Parece que esses Parece que esses Creepers Tão guiando a gente Pra algum lugar, cara Tá meio estranho isso O baú O O baú Cuidado Tem um Creeper Ai Caramba, eu quase morri Calma, calma, calma Calma Não abre o baú, Peck Calma Por que, calma, por que, calma Porque a gente tem que ir junto Sério, eu tô com um mau pressentimento Sobre esse negócio Mau pressentimento, que sentido Sei lá, tá muito fácil isso Tá muito fácil Aquele J-Line que a gente nunca viu ali na vida Ele pode tá mentindo pra gente Ele pode saber de coisas que a gente nem imagina Tá, mas a gente precisa abrir esse bão A gente precisa abrir esse bão Vai, então 3 2 Mas eu tô com medo Vai, vai, vamos, vai Vamos, abre, a gente tem que abrir Pelo mic? Pelo mic e por tudo 3 2 1 E Vai Vai Eita Você perguntei o item? Não, não tem nada Não tem nada Aconteceu pra mim É uma ativa... Peck! O que? Meu Deus Você viu aquilo? Olha pra trás Não olha pra trás, na verdade Foge Só sai correndo O que é isso? Sumiu Sumiu Não, não tem nada Que talina aí 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 É o Kiren É o Kiren É o Kiren É o Kiren Precente cuidado Foge, foge Ai Ai, ai, ai Eu caí na lava, não É o Kiren